Eu queria agradecer inicialmente ao presidente Paulo Bauer, ao senador Capiberib, a oportunidade de, com muita honra, servidor dessa casa que sou, consultor do Senado, estar aqui fazendo uma apresentação do órgão ao qual hoje coordeno. Eu queria registrar, presidente, também a presença do nosso ministro do STJ, Carlos Fernando Matias Souza, que está ali presente, veio, foi o primeiro reitor da nossa Universidade do Legislativo e, daqui veio, com muita honra, presenciar aqui o nosso debate. Agradecer à doutora Helga também. Presidente, eu deixei, com vossa excelência e com o senador Capiberib, que seria o mote da nossa apresentação, essa matéria que foi do jornal Folha de São Paulo, e eu gostaria de fazer a minha apresentação tomando por mote essa discussão. Quer dizer, metade das câmaras municipais do país não tem site na internet. E queria trazer isso não como um problema tecnológico, mas como um problema de natureza político e de legitimidade. É a partir daí que eu gostaria de fazer a minha apresentação. O Instituto Legislativo Brasileiro é a escola de governo do Senado Federal, assim como a ENAP, a ISAF, nós hoje somos, o Instituto Legislativo Brasileiro é, efetivamente, e por regulamento, a escola de governo do Senado Federal. E digo mais, presidente, é a única escola de governo hoje que emite seus próprios diplomas sem recorrer a uma universidade. Você imagina que hoje a Escola Nacional de Administração Pública, se ela for fazer um curso de pós-graduação, ela precisa buscar numa instituição universitária o seu diploma. O ILB hoje tem esse credenciamento do MEC para emitir os seus próprios diplomas. Estamos agora em processo de recredenciamento. Então, são dois eixos. Nós trabalhamos com a política de capacitação institucional do Legislativo e temos também dentro do ILB o programa Interleges, que é o programa que dá capacidade ao Instituto Legislativo Brasileiro justamente de ter capilaridade junto às Assembleias e Câmaras Municipais. Uma breve história. Em 97 foi criado o ILB, o Interleges. Em 99, 2015, nós tivemos uma parceria com o BID, que foi muito importante para o desenvolvimento de todo o sistema de trabalho do Interleges. E em 2013 houve a fusão do ILB, do Interleges, que hoje recebe o nome de Instituto Legislativo Brasileiro. Isso é uma breve apresentação do histórico da nossa Escola de Governo. Bom, como eu dizia, hoje nós temos os dois eixos estratégicos, que é justamente a parte de educação dividida em educação superior, presencial e à distância. E eu queria registrar, presidente, que eu recebi agora, fiquei muito contente em receber na nossa diretora de ensino à distância, que no ano de 2015 o Instituto Legislativo Brasileiro certificou mais de 60 mil pessoas em cursos à distância. E cursos, muitas vezes, voltados para temas de interesse do cidadão, direito do consumidor, enfim, direito eleitoral e tantos outros temas que interessam à sociedade de uma forma geral. São cursos abertos à sociedade. Então, no ano de 2015, nós temos aqui 60 mil certificados. E na parte do desenvolvimento institucional, nós trabalhamos, por meio, basicamente, do Programa Interlege, nos itens de integração, modernização e governança das casas legislativas estaduais e municipais. Então, esses são os dois eixos de trabalho nosso. Ultimamente, presidente Paulo Bauer, nós, até por orientação da mesa diretora, nós estamos, cada vez mais, colando o trabalho do ILB Interlege às comissões temáticas do Senado Federal. Não faz sentido uma escola de governo, como nós, trabalharmos exclusivamente sob o ponto de vista de treinar servidores. Não é só isso. Nosso trabalho, ele envolve desenvolvimento institucional e trabalhar em parceria com as comissões temáticas. Eu vou dar um exemplo aqui, para que os senhores tenham ideia de como é possível se fazer isso. No ano de 2013, a Comissão de Direitos Humanos nos procurou e a presidente da comissão tinha um problema específico com relação ao conceito de direitos humanos no Estado dela, que era o Espírito Santo. E nós tínhamos que desenvolver alguma forma de comunicação com a sociedade para explicitar o que é direitos humanos. Porque, no Espírito Santo, por exemplo, que era o Estado dela, ela dizia que direitos humanos eram concebidos como uma coisa negativa, era empatia com a bandidagem. E nós precisávamos trabalhar esse tema dos direitos humanos. E aí se pensou em fazer, por meio dos nossos instrumentos de disseminação de informação, inclusive de ensino à distância e de cartilhas didáticas, uma parceria com as secretarias estaduais de educação, justamente do Brasil inteiro, para que nós difundíssemos essa noção de direitos humanos. Então, estou dando um pequeno exemplo de um trabalho que é possível se fazer a partir do desenvolvimento institucional, os trabalhos do ILB, mas atrelado à questão das comissões temáticas do Senado Federal. E na questão das políticas públicas. Presidente Paulo Bauer, sempre que nós estamos indo aos municípios para fazer capacitação, principalmente das câmaras de vereadores, nós temos chamado a atenção, por meio dos consultores que vão estar lá, estão presentes nesses eventos, que a Câmara Municipal, e isso é uma coisa que não é tão fácil de se colocar, principalmente nos municípios menores, que a Câmara Municipal tem uma capacidade, ela tem a capacidade, inclusive, de natureza constitucional, de legislar sobre política pública. E nós fizemos alguns pilotos tentando capacitar os vereadores a legislarem sobre questões relacionadas a microempreendedorismo, por exemplo. Nós temos uma lei complementar que trata do assunto, que dá competência, inclusive, aos poderes municipais e fazerem compras aos microempreendedores, mas, no entanto, a informação não chega à Câmara de Vereadores. E, naquele momento, nós queríamos capacitar os vereadores a legislarem sobre essas matérias. A questão dos resíduos sólidos também, que é um trabalho legislativo de óbito municipal, essencialmente municipal, mas que também, talvez, na maioria das câmaras municipais do Brasil, nós não tenhamos a capacidade legislativa e informacional dos vereadores para legislar sobre essas matérias. Então, as políticas públicas estão no eixo estratégico de atuação também do Interleges agora nas nossas capacitações nos municípios. E aí, um pouco dos nossos cursos. Nós, hoje, estamos com o quinto curso, presidente Paulo de Orçamento Público, que é o nosso novo curso de pós-gradação. Fizemos em administração legislativa, ciência política, comunicação legislativa e direito legislativo. E esse último, agora, foi feito em parceria com o Tribunal de Contas da União, nós vamos iniciar agora, e com a Controladoria Geral da União e a Secretaria de Orçamento Federal, a SOF. Nós vamos lançar agora, estamos botando na rua essa pós-lato senso em orçamento público. Além dos nossos cursos presencial e à distância, que eu já me referi. Presidente Paulo Bauer, aqui é uma comissão de transparência e governança. Isso aí são exemplos de portal modelo, de portal modelo que nós desenvolvemos gratuitamente para as câmaras municipais. As câmaras municipais, elas têm, com esse trabalho que o Interleges faz, o senhor vê que é um portal ali, Santo Inês, no Maranhão, outro município ali, eu não estou lendo bem direito, Sete Lagoas e ali, Xangri Lá. São quatro exemplos de portal que nós desenvolvemos gratuitamente nas nossas oficinas, junto aos municípios. Que o senhor viu há pouco tempo a matéria que nós colocávamos aqui, que metade das câmaras de vereadores do Brasil não tem um portal. Então, o portal modelo é um produto que é um carro-chefe do Interleges, é desenvolvido gratuitamente para as câmaras municipais. Então, nós vamos lá, em dois, três dias, capacitamos os servidores locais a desenvolverem este site. Para quê? Justamente para eles prestarem as informações relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei de Acesso à Informação e do próprio processo legislativo. Em algumas situações, a doutora Helga sabe disso, que já dirigiu lá o órgão e foi uma das incentivadoras desse projeto, nós, inclusive, colocamos áudio e vídeo para as transmissões das sessões por vídeo stream. Então, é um produto que é um carro-chefe do ILB e feito, desenvolvido de forma gratuita para as câmaras municipais. No Rio Grande do Sul, eu cito o Rio Grande do Sul porque é o caso mais recente, o Tribunal de Contas do Rio Grande tem utilizado como um dos critérios para dar esse selo de transparência na internet às câmaras municipais à utilização dos portais do Interleges. Então, isso é um reconhecimento a toda a equipe que está conosco dos trabalhos e um reconhecimento da eficácia das oficinas de capacitação. Então, o Tribunal de Contas dá esse selo e dos selos que foram distribuídos, foram atribuídos às câmaras municipais, boa parte são câmaras que têm os produtos Interleges. Aí são estatísticas, 2 mil municípios atendidos na modalidade de ensino à distância, 130 câmaras municipais e 10 estados receberam oficinas do Portal Modelo. Nós também fazemos, presidente Paulo Bauer, consultorias específicas e curtas para reformulação do regimento interno das câmaras municipais. O senhor veja que o senhor deve conhecer essa realidade, bem mais que nós aqui que somos técnicos, mas muitas câmaras municipais ainda têm regimentos baseados na Constituição anterior à de 1988. Então, para o senhor ter uma ideia de... e hoje, presidente Paulo Bauer, nós estamos hospedando em nuvem 500 sites de câmaras municipais. Aí é um mapa do Brasil, da distribuição dos nossos trabalhos ao longo do... quiçá o Estado de Santa Catarina esteja bem atendido aí pelo programa Interleges. Presidente, nós falávamos aqui de hospedagem de sites. Veja que hoje nós hospedamos o site da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Num determinado momento de crise política no país, os organismos multilaterais, com isso com muita honra para o programa Interleges, convocou o Interleges e nós montamos, as equipes montaram todo o trabalho de, vamos dizer assim, de informatização do Parlamento da Assembleia Nacional Popular e, até hoje, nós mantemos em nuvem aqui no Interleges o site da Guiné-Bissau. E tem uma razão política de ser, você poderia perguntar, mas por que eles já não mantêm? Exatamente por essa volatilidade da política local, pode ser que, em um determinado período de crise, se tire o site do ar. Então, até por questões de segurança, hoje o Interleges hospeda o site lá da Assembleia Nacional Popular. Presidente, nós vamos agora passar a parte que é a parte de o que é que nós podemos colaborar com a comissão presidida por V. Exª. E, mais uma vez, eu tomo como eixo aqui a lei anticorrupção de corrupção, que é a Lei nº 12.846, de 2013, e eu chamei atenção especificamente do artigo 7º, no seu inciso 8º, que está prevendo a existência, em todas as instituições públicas do Brasil, estaduais, municipais e federais, nos três níveis de poder, a existência de mecanismos, de procedimentos internos de integridade. Então, fiz questão de grifar, que eu acho que o Programa Interleges, o senhor vai ver, todos que estão aqui presentes e os que nos assistem, vão perceber como o Programa Interleges e o ILB poderão colaborar especificamente nos itens da lei anticorrupção. Então, chama atenção para os procedimentos chamados procedimentos de integridade. O que é o Programa de Integridade? Isso foi regulamentado pelo Decreto Federal nº 8.420, de 2015, que, na verdade, é um conjunto de mecanismos e procedimentos internos, de auditoria, que incentivam a denúncias de irregularidades, mas que tem também um caráter, uma índole preventiva, tem um caráter preventivo. O trabalho que não só de... a denúncia pela denúncia policialesca, mas no sentido de detectar e sanar desvios. Nós nos antecedermos, e isso é a noção de controladoria, o sentido de acender a luz amarela. Então, o Programa de Integridade hoje é uma realidade do nosso marco jurídico brasileiro. Bom, a partir daí, presidente, e os senhores que aqui nos ouvem, já estamos acabando, então eu passo para as ações propostas. Como a ação proposta, que o Programa Interlese e o ILB, juntamente com a diretora da Secretaria de Transparência, podem nos ajudar muito nisso, porque é uma área que está bastante afeita, as atribuições dela. Presidente, é possível que, dentro dessa regulamentação e dos desdobramentos da lei anticorrupção, a comissão que V. Exª preside tenha a iniciativa de apresentar um projeto de resolução do Senado que crie um programa de integridade no Senado Federal. Todas as instituições privadas, principalmente as privadas hoje, estão desenvolvendo um programa de integridade. As estatais, até pelos problemas que houve recentemente na Petrobras, estão desenvolvendo um programa de integridade, e eu acho que é possível e é devido, se assim for o entendimento político dessa Casa, de que o Senado Federal tenha, na sua dimensão administrativa e legislativa, não somente administrativa, mas também legislativa, um programa de integridade. Eu acho que a comissão que V. Exª preside é a comissão que tem a competência para dar início a esse processo. E o ILB, juntamente com a doutora Helga, Secretaria de Transparência, se coloca à disposição da comissão, presidente, de coordenar os trabalhos de assessoramento técnico, de apoio. Então, é um produto que eu já gostaria de submeter aqui à apreciação de V. Exª. Bom, além disso, presidente, nós também, até pelas experiências que nós já tivemos com outras comissões, caso seja do desejo da comissão e da presidência de V. Exª, que nós pudéssemos fazer seminários regionais da comissão. A comissão hoje é uma comissão nova e já houve experiências aqui, inclusive, de sessões plenárias que o presidente do Senado quis fazer em diversas regiões para levar o debate legislativo. Eu acho que é uma oportunidade que a comissão teria de fazer seminários regionais nas regiões macroeconômicas brasileiras, justamente para disseminar até, talvez, que as assembleias legislativas criem as suas comissões de transparência e governança e, por que não, as câmaras municipais de maior porte. Então, o seminário teria e nós, que já fazemos isso nos municípios, colocaríamos a disposição de V. Exª também. Uma outra proposta que também, uma ação proposta que nós poderíamos colaborar, o ILB, pela experiência das redes colaborativas que nós já temos, presidente Paulo Bauer, é que V. Exª desse o passo inicial de criação de uma rede nacional de transparência e governança do Legislativo. A CGU já faz isso, procura fazer isso dentro da esfera do Executivo. Vejo uma oportunidade técnica e política da comissão criar essa rede. E nós, o ILB, o Programa Interlege, pela expertise que tem nas redes colaborativas, daria simplesmente o apoio tecnológico. E essa rede nacional de transparência envolveria o Tribunal de Contas da União, as assembleias legislativas, as câmaras e os demais tribunais de contas. Eu acho que seria uma iniciativa importante que nós podemos colaborar. Inspirado pelo convite, nós já estamos providenciando, presidente, a criação do primeiro curso de governança e transparência do Senado, presencial, dentro das nossas atividades normais de ensino, e um curso à distância também para disseminar essa cultura da transparência e da governança. Acho que, se for isso, é uma esfera política que não nos cabe adentrar, mas, se for do desejo de V. Exª, podemos avançar tanto no curso à distância como numa cartilha para fazer parceria com as Secretarias Estaduais de Educação e disseminar essa cultura anticorrupção no meio do ensino médio brasileiro. Talvez uma coisa de trabalho de maior fôlego, mas que o ILB hoje está apto também a colaborar. E é isso, presidente. Eu acho que é o que nós tínhamos a apresentar e contar com o apoio político de todas as comissões para que o ILB, o Interled, continue aí o seu trabalho institucional. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Antônio Rebouças, pela sua exposição, muito bem formulada e de forma sintética e objetiva, certamente muito apropriada para esse momento e para a avaliação desta comissão. Boa tarde, presidente Paulo Bauer, boa tarde a todos os colegas presentes. Agradecer a esse convite e eu espero que o dia de hoje, as informações que a gente está trazendo aqui sirvam de instrumento, tanto para o cidadão, quanto para a imprensa, quanto para as ONGs e sobretudo para a comissão, no trabalho de transparência. A Secretaria de Transparência do Senado foi criada há dois anos pelo presidente Renan Calheiros, foi colocada como objetivo... Espera aí, só um instantinho. Como é aqui essa modernidade? Pronto. Nós éramos antes a Secretaria de Pesquisa e Opinião. Nossa especialidade é a opinião pública, nós somos cinco concursados da área e um grupo de servidores mais agregados. E, em 2013, essa Secretaria foi trazida para a Presidência do Senado para fortalecer a transparência na Casa, que era o principal compromisso do presidente Renan em 2013. A gente trabalha em três frentes. A transparência ativa, com o portal da transparência, que a gente vai ver que hoje é um dos melhores portais de instituição pública do país, já recebeu alguns prêmios. No portal, a gente divulga informações públicas da parte administrativa, da parte legislativa e a gente vai ver os acessos que a gente tem tido. Nós trabalhamos com a parte de controle social. Foi criado um conselho de transparência, senador, onde participam ONGs e setores da Casa. Hoje participam a Transparência Brasil, Etos e a ABI, Sessão Brasileira de Imprensa. A gente tem reuniões sistemáticas, estabelece metas, sofremos cobranças dessas ONGs, que são cobranças saudáveis e procuramos dar respostas rápidas para elas. Acho que o resultado do portal e do trabalho de transparência é muito também devido à presença da sociedade civil dentro do Senado. Aplicamos pesquisas de opinião com metodologia científica, estatística, como Ibope, como Datafolha, todos os meses e enquetes também no portal do Senado. E, junto com o Conselho de Transparência, nós decidimos avançar. Depois que o Senado chegou no nível de maturidade de transparência em 2014, a gente resolveu avançar na proposta de criação de indicadores de transparência para todo o Legislativo. É por isso que a criação da comissão e o apoio dos senadores hoje é vital. E a gente vai ver como. E aqui é a gestão de sistemas de informação, que a gente trabalha em parceria com a Casa toda para atualizar essa... Nós não somos provedores de informação, a gente apenas harmoniza essas informações todas juntas no portal, mas toda a Casa participa do processo de transparência do Senado. Nós estamos reformulando esse portal permanentemente. Já temos 2,3 milhões de acessos, uma média de 130 por mês. As informações são, sobretudo, disponibilizadas pelo setor de informática, que é o Prodazen, pela Diretoria Geral e por nós. É uma parceria desses três órgãos. Eu estou falando sobre isso porque isso tem sido exemplo para muitas casas legislativas de como é que funciona. Um terço dos pedidos. Na medida que os pedidos de informação vão chegando, a gente procura disponibilizar já aquela informação no portal para que um outro cidadão que faça o mesmo questionamento já tenha, de forma ativa, transparência ativa, aquela informação no portal. A FGV, nós fomos reconhecidos por eles. Era uma checagem que eles fizeram no Brasil todo, que a gente nem sabia que estava acontecendo e tomamos conhecimento já com o resultado. Nós fomos reconhecidos como a instituição com o melhor desempenho de todos os órgãos legislativos. 100% das demandas foram atendidas, a Câmara Federal com 81%, as Assembleias 58% e as Câmaras Vereadoras com 56%, as que têm portal. O Senado é também o mais ágil. Ele responde, em média, ao cidadão em 15 dias, quando o prazo legal é de 30%. Também ao ANG, artigo 19, que é especializado em questões ligadas à liberdade de imprensa, reconheceu o trabalho de transparência no Senado, foi largamente divulgado. A participação da sociedade e o controle social dentro do Senado. Ao longo da existência da Secretaria de Transparência e do data Senado, 3,4 milhões de brasileiros já foram ouvidos em pesquisas telefônicas, online e enquetes. Então, permanentemente, a gente, porque a expressão do cidadão dentro do Senado, ela ocorre de forma individual, se ele tem um assunto de interesse dele, ou a gente provoca o cidadão sobre assuntos de interesse do Brasil, relacionados à imagem do Senado, relacionados à violência doméstica contra mulheres e uma série de assuntos ligados a políticas públicas. Está aí o desmembramento desses números. Exemplo de algumas pesquisas na área de segurança pública, saúde, meio ambiente, violência, reforma política, todas as pesquisas aplicadas pelo data Senado são disponibilizadas no portal do Senado. É o único órgão do Brasil que faz isso. Muitos órgãos compram pesquisa. A gente acabou de fazer um levantamento, cerca de 58 órgãos públicos compram pesquisa de opinião, mas nem todos ou quase nenhum órgão disponibiliza como nós esses dados. Isso tem provocado vários desmembramentos como parcerias aqui com a CEPI, com relação à violência contra a juventude negra. São uma série de pesquisas que a gente faz. Fizemos uma parceria também com a Unicamp. A Unicamp é o maior depositário de pesquisas de opinião do país. Fizemos também uma parceria com a Universidade de Colômbia, onde a gente aplicou uma pesquisa recentemente para a CCT. E vários estudos no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, são feitos com os nossos números, que são absolutamente fiáveis. As pesquisas são feitas com metodologia. Então, vamos lá. Agora, aqui a gente vai entrar no índice de transparência, senador. Esse é um instrumento que foi sugerido pelo Conselho de Transparência e com base, sobretudo, no índice Cidade Transparente da ONG Etos, que faz parte do Conselho. É um índice, o cidadão quer saber como está sendo gasto o dinheiro dele pelo poder legislativo, seja municipal, seja estadual, seja federal. Esse índice permite ao cidadão, permite a agrupamentos, permite à imprensa medir em que nível está essa transparência. Então, esse índice acaba de ser concluído. Ele foi feito com base em dados internacionais do Parlamento Union, que é ligado à ONU, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi um trabalho que levou um ano para ser feito e surgiu do Conselho. foi apresentado em novembro do ano passado ao presidente do Senado e aberto para consulta pública para que o Brasil todo pudesse contribuir, criticar e sugerir. Esse índice, então, essas contribuições foram levadas em consideração, foram agrupadas e foi consolidado o índice que agora a gente está disponibilizando para o Brasil todo, através da comissão, através dessa audiência. Está aqui a apresentação, os conselheiros todos presentes. E qual é o objetivo? É criar, justamente, uma forma de medir essa transparência. Aonde está indo o dinheiro? Como ele está sendo gasto? O que o poder legislativo está fazendo? Então, o índice de transparência tem quatro dimensões. A legislativa, o que está sendo discutido e o que está sendo votado. O índice de transparência administrativa, onde está sendo gasto o dinheiro com contratos, os salários, os gastos dos parlamentares. O quão abertas as casas estão à participação popular, é a terceira dimensão. E a aderência ao que determina a lei de acesso à informação. Abaixo de cada dimensão, tem as subdimensões, as divisões para que isso seja feito, e abaixo das dimensões, os indicadores. Ao todo, são 68 indicadores de fácil mensuração. Então, hoje, esse trabalho está consolidado no Portal da Transparência do Senado e também no Interleges, no ambiente colaborativo que é o Colab do Interleges, para todas as Assembleias e todas as Câmaras, mas ele ainda está começando a ser divulgado agora. Aqui um exemplo, a transparência legislativa. Proposições legislativas, disposições de documentos, consulta-lei, agenda, comunicação, comissões parlamentares são subdivisões dessa dimensão. A administrativa, recursos humanos, licitações, estrutura administrativa, existe planejamento estratégico, como é feito o gasto dos parlamentares. Então, isso vira um quadro onde qualquer pessoa pode preencher, basta entrar no portal daquela Assembleia, no portal daquela Câmara e preencher esses dados para ela mesma medir em que nível a transparência está. A outra subdimensão que é o controle social, a existência de conselhos e como é feita a participação popular. A aderência à lei de acesso, em que nível essas perguntas estão sendo respondidas, como é feito o fomento à transparência dentro das casas, etc. Cada subdimensão, então, como eu falei, são 68 indicadores e a nota é de 0 a 1, 0, 0, 0 ou 1. Aqui tem um exemplo, na parte administrativa, transparência administrativa, licitações e contratos, estrutura administrativa. A Casa divulga a informação, então, ela tem uma nota para cada sub-item desse. O quão ele está fácil, o quão abrangente está aquela informação disponibilizada, ela está disponibilizada de forma total, rapidamente, ou a pessoa tem que pedir, é atual aquela informação, existe uma série histórica ou a Casa disponibiliza em janeiro e só volta a disponibilizar em outubro, por exemplo. E, ao final disso, esse índice gera um conceito que pode ser de A a E. Então, uma Casa com A de transparência, que é o mais elevado, ela estaria totalmente transparente nessas quatro dimensões, administrativa, legislativa, aderência à lei e controle social. Aqui é uma sugestão de como pode ser feito a aplicação, senador Capiberi, do indicador de transparência. Por exemplo, essa iniciativa do Tuitaço, amanhã, de fiscalização, ela pode usar o indicador de transparência, pode ser divulgado como uma forma, como uma arma, um instrumento para que a população faça essa avaliação. Ou pode-se juntar grupos de técnicos e, com a ajuda de um ONG ou com estímulo do próprio presidente da Casa, promover a aplicação do indicador de transparência. Bom, isso aqui é sugestão também, isso pode ser disponibilizado, isso pode ser feito antes e levado para a presidência. Não é uma coisa impositiva, não é uma lei, é um trabalho técnico e, primeiro, foi disponibilizado para as ONG, que fazem parte do Conselho de Transparência do Senado e, agora, para toda a população. A gente levou, para criar esses indicadores, a Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo, na parte legal é isso. E vale dizer que as casas legislativas que têm hoje, os produtos do Interleges, doutor Helder, já têm uma nota boa de transparência, porque o portal do Interleges já foi feito em cima da Lei de Acesso à Informação, assim como os outros produtos do Interleges levarem em consideração os critérios de transparência. Então, de forma gratuita, a casa que tem decisão política de promover a transparência, ela tem os produtos do Interleges, tem os técnicos do Interleges também para ajudar a colocar no ar esse portal, esse site, e ela tem um indicador para aplicar. Então, realmente, basta ter vontade política. Aqui são exemplos de índices, o universo onde o nosso indicador de transparência está navegando. Aqui é a parte técnica, basicamente isso. E a gente gostaria de sugerir, senador, se a gente conseguir, já estou terminando, criar a rede de integridade, que os indicadores de transparência sejam aproveitados para essa rede que envolveria todo legislativo. Muito obrigada.